Olá! Nós estamos aqui agora para a nossa segunda aula. O cuidar e o educar na educação infantil. Cuidar e educar são palavras diferentes, com significados diferentes, tanto no nosso dicionário quanto na nossa sociedade. Como vocês podem lembrar, lá na nossa primeira aula, nós falamos do frêbel, que foi durante o início do século XIII que ele, um educador alemão, foi fortemente influenciado pelas contribuições pedagógicas de Pestalozzi. E ele fundou os Kindergarten, os Jardins da Infância, que tinham como prioridade valorizar a infância, porque ele acreditava que era através das brincadeiras que elas realizavam aprendizados, sintetizavam as suas concepções de mundo. Vocês se lembram disso? Pois é. No Brasil e na Europa, o surgimento de creches deram-se com o intuito de atender as necessidades das operárias, de possuírem um espaço para que elas guardassem os seus filhos. Isso mesmo, guardassem os seus filhos. Esta é a expressão. Com caráter extremamente assistencialista. E o único objetivo, então, era atender as necessidades básicas da criança, como alimentação e sono. A nossa sociedade, desde o final da década de 1950, prevaleceu a concepção de que a creche era um mal necessário. Um espaço de má qualidade e muito pouco recurso. Isso só começou a mudar depois da década de 1970, no final da ditadura, onde surgiram movimentos populares com objetivos de reformar o ensino público, o ensino primário e o nível superior. Com a chegada da Constituição de 1988, surgiram mudanças importantíssimas para a educação pública. E foi a partir dessa lei magna que foi estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394-96, que está em vigor até hoje. E estabelece como deve funcionar a educação dentro de todo o território nacional, tanto nas escolas públicas como nas privadas. Assim, o atendimento em creches e pé-escola para crianças de 0 a 6 anos já tinha sido garantido na Constituição de 1988. E passou a ser considerado, então, como educação infantil e integrada à educação básica como primeira etapa do ensino. Porém, ainda não era obrigatória e ficou de responsabilidade do município e do Estado. Somente em 2013, a Lei nº 12.796, de 4 de abril, é que prevê a obrigatoriedade da matrícula de crianças aos 4 anos de idade no ensino básico. E, devido a esta medida, então, a educação infantil passou a ser considerada obrigatória e ficou sobre responsabilidade, em primeiro lugar, dos municípios. Começaram, então, a surgir novos questionamentos sobre práticas pedagógicas na educação infantil. E o principal questionamento foi a participação delas na sua aprendizagem das crianças, como torná-las protagonistas do seu processo de desenvolvimento, desfazendo aquela concepção antiga de que a criança era uma tábula rasa. Para que a prática pedagógica aconteça de forma significativa, é necessário, sim, que haja equilíbrio entre o cuidar e o educar. O profissional da educação que atua com crianças, com bebês, crianças pequenas, apresenta a esses o mundo que o cerca e vai oferecendo novas experiências, aprendizados, regras, que ao longo do tempo vai caracterizando a cultura na qual está inserido. Ao cuidar de um bebê, estamos constituindo um sujeito com valores e crenças. E por esse motivo, a relação entre o bebê e a pessoa que cuida não é apenas de necessidade. Lógico que é indispensável criar uma relação efetiva e afetiva entre o bebê e o cuidador. Mas a relação se dá através das trocas, ao momento de brincadeiras. E para que o bebê possa se desenvolver de maneira saudável, é fundamental levar em conta as contribuições do ambiente físico, tais como material disponível, espaço que habita, relação com as pessoas do seu grupo social. Tudo isso determina os estímulos que serão dados à interação da criança com o meio. O Vygotsky, ele dizia que o indivíduo aprende através da sua interação com o meio no qual está inserido, sendo modificado através das relações que constrói. Como que é isso? É que o aprendizado, ele é constantemente modificado ao longo do seu desenvolvimento. E assim, nesse processo de aprendizagem, a criança constrói, desconstrói, reconstrói os conceitos que adquire durante as suas vivências. E o professor, ele planeja cuidadosamente o espaço para que ele se torne um elemento de aprendizagem efetiva. E nesse espaço, ele oferece diferentes experiências. Por isso que ele é importante como uma construção social que privilegia a atividade em grupo, favorece a construção da personalidade e o caráter da criança do educando. Para incentivar a autonomia das crianças, dos bebês, devemos preparar o ambiente com uma grande variedade de estímulos. Porém, podendo, por exemplo, ter espelhos, chocalhos, objetos cotidianos e brinquedos sensoriais. Esses tipos de brinquedos, eles incentivam as crianças a conhecer o mundo ao seu redor e, a partir disso, encontram ferramentas que ajudam eles a solucionar os conflitos do cotidiano, dando a eles um vasto repertório de vivências. Esses espaços que representam o entendimento do que é ser criança através dos tempos, ilustram os modos de como as escolas e a própria sociedade se organizam para atender e se relacionar com esse sujeito. Assim, cuidar e educar com significados tão distintos em nosso dicionário passam a possuir o mesmo sentido no cotidiano do professor, no berçário, na creche, porque para educar essas crianças é necessário primeiro cuidar das suas necessidades para que elas possam se desenvolver de forma saudável e não se sentirem inseguras durante as suas aprendizagens. Espero que você tenha aproveitado essa segunda aula, não se esqueçam de ler os conceitos indicados e também assistir os vídeos muito bacanas. E na próxima aula, terceira aula, nós continuaremos então o nosso assunto. Obrigada.